No maior centro de compras da América Latina, movimento intenso antes do Natal. Os comerciantes dizem que o movimento nesse final de ano está melhor do que no ano passado. É preço bom, material de primeira, a gente trabalha com as saias no tecido bengalini, né? E as brusas são no crepe buble. Aí como chegou o final de ano, aí a gente colocou as peças todas em promoções. O presidente da associação da Feira RIP afirma que feirantes estão satisfeitos com as vendas. Passou por meio de mais de 100 mil pessoas já. Inclusive pessoas que tinham estoque, não tem mais. Alguns estão fabricando, virou a noite ontem terminando de fazer acabamentos em algumas mercadorias, porque não esperava o fluxo de pessoas, tanto de Goiânia como do interior. Gente, aqui na Feira RIP tem roupa, tem sapato, tem bolsa, perfume, maquiagem, um monte de coisa. Mas tem comida também, ó. Aqui está tudo sendo preparado para fazer um almoço daqueles. A Fabiana está aqui, faz a parte dela. Fabiana, o que você faz aqui? Eu sou auxiliar de cozinha. Aí a gente tem almoço, comidinha caseira, panelada, costelada, espetinho, arroz, feijão. Delícia, a Fabiana é auxiliar, mas quem coloca a mão na massa está aqui. Como é que é seu nome? Vilani. Dona Vilani, o que a senhora está fazendo aqui? Me conta, aqui já está tudo sendo preparado. Aqui é a Mofotó, que a gente fala aqui, que é o conhecido como panelada. Aí também aqui vai a costela, né, que a gente faz. Aí vai muita coisa, feijão tropeiro, feijão de caldo, macarrão, espetinho. E é uma delícia. Esse casal veio do Rio Grande do Norte para cá só para fazer compras na Feira RIP. Eu vou falar para você uma coisa, eu já vi muito marido lá no carro sentado esperando. Você não, você tem paciência de vir aqui? Tenho paciência todo mundo, porque eu amo a minha esposa. Ai, que romântico. Tem paciência e dinheiro, porque é o marido que paga. Um pouquinho, um pouquinho de dinheiro para dar para o gasto. Agora vocês deixaram para vir na Feira RIP no último dia praticamente, aí perto do Natal, por quê? Nós viemos ontem. Como é que é? Nós viemos ontem e hoje. Dois dias? Dois dias. Por quê? Porque as roupas são muito lindas, não tem como resistir. Tem preço bom? Opa, muito bom. Muitos produtos estão com preço lá embaixo, já que os feirantes querem zerar o estoque. Aí é a hora de comprar presente para todo mundo. Eu comprei calças, bermudas, e só, para você. Para mim até agora nada. Mas vai comprar? Vou sim. Nessa segunda-feira vai funcionar para atender principalmente quem ainda não comprou o presente de Natal. A Feira RIP está aberta normal até 17 horas, viu, para atender o goianiense e aquelas pessoas do interior mais próximo.